Olá vendedores e vendedoras, eu sou o Felipe da Shopee. Você sabe o que significa branding? Branding é uma palavra em inglês para a estratégia de gestão, que busca fortalecer sua marca, tornando-a mais reconhecida pelo público, despertando a admiração e ainda mais o desejo de compra. E sabe como atingir esse nível? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Após criar e estruturar a base da sua marca, definindo as cores, logo, tom de voz e personalidade, chegou a hora de colocar tudo isso para trabalhar a seu favor. Mas antes, é importante saber que não existe uma receita exata para construir uma marca forte. Por isso, façam muitos testes para descobrir o que os seus compradores mais gostam. A primeira dica é usar a ferramenta de decoração de loja da Shopee. Você pode usar a decoração de loja para expressar a personalidade da sua loja, trabalhando com imagens que tenham a ver com ela, usando as principais cores escolhidas por você, para fazer com que os compradores consigam diferenciar a sua loja da concorrência, por exemplo. É importante lembrar que você pode mudar e diversificar a decoração da loja sempre que quiser, mas mantenha sempre a sua identidade visual, certo? Outra dica importante é estar presente nas redes sociais mais usadas pelos compradores. A página da sua loja nas redes sociais pode ser uma aliada de vendas. Você pode divulgar o lançamento de um novo produto ou uma promoção e direcionar os compradores para a loja na Shopee, colocando o link na descrição da sua página. Use as redes sociais para engajar os seus compradores e atrair potenciais clientes para a sua loja. Mostre os processos da sua loja, a embalagem de alguns pedidos, compartilhe a rotina e explore os recursos disponíveis nas diferentes plataformas. Você pode criar perguntas e enquetes, por exemplo, para se tornar acessível, interessante e até receber sugestões dos seus clientes. Também dá para criar promoções e oferecer cupons incríveis aos compradores das redes sociais através da central de marketing da Shopee. Mas atenção! Lembre-se de não colocar os links ou os dados das suas redes sociais na sua página da Shopee. Qualquer menção que leve o comprador a fazer alguma transação ou comunicação com você fora do ambiente da Shopee gera banimento para a sua compra. Utilize os links da Shopee em suas redes sociais, mas não ao contrário, combinado? Você pode até usar os seus pacotes como aliados da sua marca. Alguns vendedores personalizam as caixas dos pedidos com carimbos, elementos e cores que remetem à sua marca, escrevendo o nome dos clientes na parte interna, enviando bilhetes de agradecimento e itens úteis de brinde. Nesse caso, você pode usar a sua criatividade aliada à personalidade da sua loja para dar um toque só seu no envio e oferecer uma experiência diferente, que com certeza vai ganhar um espaço no coração do seu comprador. Viu como é importante pensar em todo o branding? Tenho certeza que sua marca própria terá muito mais destaque e conversões em vendas seguindo as nossas dicas. Aproveitem todas e boas vendas! Shopee!